O Iron Maiden lançou diversas coletâneas na sua extensa discografia. Tem algumas que compilou os maiores sucessos, outras foram votação dos fãs ou também abordando um período específico. Mas de todas essas coletâneas, você sabe quais dessas tem canções inéditas? Ou quais são as melhores para indicar para quem está começando a ouvir a banda ou nunca deu uma chance? É isso que vamos mostrar para vocês neste vídeo em mais um quadro descomentando aqui no canal Flog Rock. Mas antes, aqui quem fala é Pablo Sato e quero convidá-los a se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos com uma humilde meta de 30 mil inscritos e conto com a sua ajuda. Agora sim, chega de enrolar. Prepare o santo grau e fique com a narração de Douglas Pinheiro em mais um vídeo aqui no canal. Salve, salve galera do canal Vlog Rock. Aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro descomentando. Trazendo para vocês um descomentando diferente, pois hoje iremos analisar as coletâneas oficiais que o Iron Maiden lançou no decorrer da carreira. A primeira coletânea oficial do Iron Maiden foi lançada em setembro de 1996. Estamos falando de Best of the Beast, primeira coletânea oficial do Iron Maiden. Nessa coletânea temos a inédita música Vários. A Vírus, canção que ganha um single videoclipe, é a faixa que nos obriga a ter essa coletânea, porém ela nunca foi executada ao vivo pelo Iron Maiden. A coletânea Best of the Beast tem um total de 34 faixas. Foi lançada em vinil quadruplo, CD duplo e em CD simples. O formato simples em CD também saiu em cassete e MD. Temos uma das melhores capas do Iron Maiden. Uma verdadeira coletânea de ads. Cada ad representando um álbum ou um período da banda. Uma coletânea bem caprichada, mas que infelizmente está fora de catálogo. É uma verdadeira raridade e relíquia achar nos dias de hoje em boas condições, num preço justo. Qualquer uma das versões de Best of the Beast. Infelizmente aqui no Brasil, chegou apenas a versão simples em CD. E nessa coletânea, além da música Vários, encontramos também na versão dupla, a versão ao vivo de Afraid do Shot Strangers com Blaze e Belen nos vocais. E na versão vinil, as quatro faixas da lendária The Sunday Rose Tapes. Somente a versão vinil é a versão completa. E é uma coletânea que traz músicas de todos os discos lançados pelo Iron Maiden. Vale a pena ter e ouvir. A próxima coletânea foi lançada em 1999. Na realidade, a trilha sonora do jogo é de Hunter PC Game. Onde o Iron Maiden mandou os fãs escolher, através de seu site oficial, o Top 20. As 20 músicas mais votadas pelos fãs na página oficial do Iron Maiden. No site, naquela época, essas 20 primeiras músicas colocadas entrariam na trilha sonora do jogo. Sendo assim, saiu um box triplo, contendo dois CDs. Os dois CDs tem a trilha sonora do jogo. E o terceiro CD é o PC Game, é o Edge Hunter. E aí, vocês já jogaram este PC Game, o Edge Hunter? Ele é bom? Vocês já conseguiram salvar o jogo? Eu tenho esse box em casa, mas nunca coloquei o jogo para rodar. Porque o repertório é sensacional. Algumas canções nem entraram ali na Best of the Beast, mas quem entrou aqui nessa excelente Edge Hunter PC Game. Inclusive, saiu no Brasil, mas infelizmente está fora de catálogo e hoje custa um valor bem alto. A terceira coletânea oficial do Iron Maiden saiu no ano de 2003, um pouco antes do lançamento do álbum Dance of Death. Estamos falando de The Edge Ride of the Great. Podemos dizer que essa coletânea é desnecessária, não traz nada de novo. É um resumo da Best of the Beast e do Edge Hunter. O encarte, bem simples, nem letra tem. Não tem nada assim de atrativo. A capa é bem interessante, isso não podemos negar. Mas o próprio Steve Harris disse que essa coletânea era para atrair novos fãs. Sim, você que nunca ouviu o Iron Maiden, esta coletânea é excelente para quem está começando agora. A coletânea é focada em músicas curtas, curtas, rápidas e diretas. E essa coletânea foi relançada dois anos depois, em 2005, The Edge Ride of the Great 2005. Teve uma pequena alteração ali em seu tracklist. Eles acabaram incluindo uma faixa do Dance of Death e a versão de Fear of the Dark, que era do Rock in Rio 2001. Eles substituíram pela versão de Fear of the Dark ao vivo do Dead on the Hold. O disco ao vivo que eles lançaram em 2005. Em 2008, a banda realizou a turnê Somo Era Back in Time entre 2008 e 2009. E eles lançaram a coletânea Somo Era Back in Time, contendo 15 faixas. Realmente uma coletânea focada nos anos 80. Outro negativo é que as faixas da fase poldiano, infelizmente, acabaram sendo substituídas por versões ao vivo com Bruce Dixon. Porém, é uma coletânea desnecessária que não traz nada de novo. Nenhum encarte é interessante. A capa sim, é bonita. Mas é aquela coletânea caça níquel. E em 2011, foi lançada a última coletânea oficial do Iron Maiden. Podemos dizer que ela é uma continuação da Somo Era Back in Time. Estamos falando de From Free to Eternity, 1990-2010. Ela cobre o período entre os álbuns No Play for the Dike e The Final Frontier, que naquela época era o disco mais recente da banda. É uma coletânea bem interessante para aqueles fãs que não são chegados à fase atual da banda, que não é chegado nos anos 90, nos anos 2000. A coletânea é perfeita ali para aqueles fãs que descem o pau na banda. Porém, o ponto negativo é que as músicas da fase Blaze e Bailey foram substituídas por canções, por versões ao vivo na voz de Bruce Dixon. Sendo assim... Somo Era Back in Time, From Free to Eternity, são as duas últimas coletâneas do Iron Maiden, onde, infelizmente, as fases Poldiano e Blaze e Bailey foram deixadas de lado, sendo substituídas por versões ao vivo na voz de Bruce Dixon. Porém, são duas coletâneas excelentes para quem está começando a ouvir a banda agora. E qual coletânea o canal Vlog Rock recomenda para quem ainda não escutou Iron Maiden e quer escutar? Eu, particularmente, recomendo a versão dupla de Best of the Beast. Sem sombra de dúvida, uma coletânea completa que traz grandes clássicos e que tem canções ali de todas as fases, começando ali pela fase Blaze e Bailey, seguindo pela fase clássica de Bruce Dixon, até chegar à fase do Poldiano. E para vocês, qual é a melhor coletânea do Iron Maiden? Qual dessas coletâneas vocês começaram? E qual coletânea vocês indicariam para quem está começando a ouvir a banda agora? Utilize os comentários. E se você gostou desse tipo de vídeo, podemos vir aqui com os discos ao vivo do Iron Maiden. Sim, fazer essa breve análise que eu fiz das coletâneas por aí nos discos ao vivo. O que vocês acham? Não só do Iron Maiden, como também de outras bandas. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço voltando em breve com mais um vídeo aqui no canal Vlog Rock. Obrigado, até a próxima, valeu!